A Receita Federal liberou ontem o programa para contribuintes realizarem a declaração do imposto de renda. As declarações devem ser enviadas somente pela internet a partir do próximo dia 7 de março e até o dia 30 de abril. São obrigados a declarar imposto todos aqueles que tenham recebido rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 ou ainda rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte que acumulem valor acima a R$ 40.000,00 no ano. Nos casos em que o contribuinte seja produtor rural, a quantia precisa ultrapassar os R$ 142.798,50. A expectativa da Receita é que mais de 30 milhões de declarações sejam enviadas neste ano. Para baixar o programa, basta acessar o site receita.economia.gov.br ou usar o aplicativo Meu Imposto de Renda, que é disponível nas lojas virtuais de aplicativos para celulares e tablets.